Tente sobreviver aos ventiladores de espinho, cuidado com o super triturador gigantesco e não caia na armadilha da titanoboa! Fala galera, aqui é o Avot e estou de volta com mais um react de Anymore Vault Battle Simulator começando com o desafio dos ventiladores trituradores de espinhos. Olha isso cara, são no total 3 ventiladores de espinhos gigantescos e os desafiantes tem que passar por eles, depois passar pelo super gorô e passar pelo portal no final do desafio. O antiveno já foi eliminado, o amigão também e esse amigão com o rabão também foi explodido e foi eliminado. E agora Among Us, um guerreiro parece do Tebs, outro Among Us e um amigão ali. Sobrou só esse amigão, quem é esse amigão que eu não conheço? Caiu e passou pelo ventilador, mas caiu no abismo. Agora dois dinodinos com armaduras que explodem, os dois já foram eliminados. Muito noobs. Quem soma no olho? Que bicho que é esse? Primeira vez que eu vejo essa unidade, se você sabe o nome dela, comente aqui embaixo pra ganhar um coração. Cartoon Cat e Batman, é o Batman Gato, outro Batman e o outro Batman. Esses três amigões sempre saem juntos, né? Ó, o gato Batman tá sobrevivendo, mano. É só dar um pulão, vai conseguir. Ah não, mano, ele ia ser o primeiro a passar pelo portal. Nossa, caiu, não morreu, mas foi eliminado, né? Próximos desafiantes. A Azubabão, Boyfriend, o Sonic da Deep Web. Olha o Bunzo Bonny, fazia tempo que eu não via ele. E o Bunzo Bonny, que todos se explodiram e foram para o infinito. Ah, não se esqueça, bora lá, deixa o like, deixa o like no vídeo, bora bater a meta, bora tentar chegar a 2 mil likes pro Abut ficar feliz e continuar com esses vídeos maneirões. E se você ainda não é inscrito no canal, desce aqui embaixo e se inscreva no canal pra receber todos os vídeos maneirões. Beleza, Dino Dinos e Búfalos. Olha esse búfalo, mano, que legal. Nossa, bater no Borosão, vai passar. O búfalo conseguiu, e agora? Ah, eu... Ah, ele conseguiu. Eu achei que ele ia ser teleportado pra algum outro desafio, então não é isso. Passou no portal, destruiu a caixa, é vitória. Eu acho que não precisa nem destruir a caixa. Que é isso, lobisomem? Que é isso, mano? Nossa, nem vi o que aconteceu nessa fase. Urso Polar, Tigre... E búfalo asiático, Cabritão, e o nosso Javalizão. E o búfalo africano. Mano, eu adoro o búfalo asiático, que eu sempre chamo ele de Cabritão. Se eu falar Cabritão, é esse amigão aí de chifre, que é o búfalo asiático. Mano, o negócio é dar um saltão e não relar no Gorosão. Ó, um conseguiu. O outro... Nossa... Será que eles foram eliminados? Caiu com o nosso subença. Eu não acredito que só o Javali e o Bessão eu consegui. Só o Javali, que é o mais fraco, a unidade mais fraca do jogo, conseguiu. Herbívoro gordão. Herbívoro marreta. Estegossauro. Eliminado. Pombinha, mano. Olha, primeira vez que eu vi essa pombinha. Carnificina. Não, Carnificina. Fazia tempo que você não aparecia no rolê, hein, cara. Explodiu e foi eliminado. Gatão, Cartoon Cat, boneca, Bonnie e Chica. Olha, boneca. Dá um saltão, passou pelo ventilador, tropeçou, caiu de boca no chão. Levanta, amigona. Dá um saltão no vent... Ih, não vai conseguir subir a rampa. Que isso? Desse jeito você não vai conseguir ganhar do Gorou nunca. Passou pelo último ventilador. Agora, se cair, se lascou. Caiu de besta, se lascou. Que isso, mano? Nossa, como assim? Não, ele não conseguiu. Ele bateu no último milímetro. Caraca, o carro ia bater o recorde mundial, mano. Carinha do Tebis se lascou e caiu. Kissy Missy caiu também. Nossa, qual que é o nome dessa amiguinha aí com... Com a guitarra ali. Ó, quebrou o vidro. Qual que é o nome dela, mano? Eu esqueci. Comente aí embaixo também. Foi pro chão. Kissy Missy... Olha, tá vendo uns personagens diferentes. O que é essa bolinha gordinha aí? É o filhinho da Kissy Missy? Comente também o nome dessa bolinha gordinha rosa aí que eu não sei também. O bom... Ó, foi eliminado. O bom que vocês comentam. E no próximo vídeo, o Abut já sabe o nome e vai falar. Então comentem o nome da bolinha rosinha. Vamos com esse Missy. Não, conseguiu. É só correr. Não, é só correr. Levanta logo sua besta. Caraca. Mano, o Gorô destruiu ela. O Lego. O Luigi. O Lego se lascou. O Leãozão. Luigi. De cabeça. Eliminado. E com aquele bigão ali? Olha o Mario diferentão. Ô, Leão. Leão tigre. Você tá bagulho, né, cara? Tá muito pesado. Eliminado. E agora só sobrou o Mario que tá totalmente bugado. Últimos desafiantes pra gente ir pro próximo desafio. Mickey. Mickey da Deep Web. Bob Esponja. E o Monte. Vamos lá, Monte. Você pelo menos, meu amigão. Para finalizar com chave de ouro. Dá um pulão. Atropeçou. Caiu igual um bestão. Galera, bora pro próximo desafio. No próximo desafio temos um super triturador gigantesco. Mano, olha isso, cara. Olha que legal que ficou. Mano, esse desafio realmente vai ser muito difícil. Tem várias armadilhas, né? Quanto mais armadilha tem, mais difícil é. Começando com o lobisomem. Passou na primeira lâmina giratória. Mas se lascou na, sei lá, na marretona giratória, ó. Ó. Nossa, velho. É muito rápido. Nossa. Cara, que armadilha louca. Não, por pouquinho. Nossa, são esteiras giratórias que dão num triturador e num espinho. Vamos, amigões. Levou. Tá vivo. Vamos, carnificina. Vamos, cartoon dog. Nossa, o carnificina é azarado demais. Se der um saltão, conseguiu. Não. Levanta a manhã. Ó, o cartoon dog se lascou. E o amigão azulzão, que eu tinha certeza que ia conseguir, se lascou também, mano. Como assim? Vamos, amigão, três unha. Triceratops já levou na cara e foi girado. Caiu no abismo. Amigão sem unha se lascou. Stegossauro se lascou também. Até agora, ninguém fez... Ué, e o outro? Outro personagem, mano? Comente o nome desse personagem aí. Todo mundo comentava, ganha um coração. E se você fizer uma pergunta, o Abut vai responder. Monstro verde e monstro rosa do Rainbow Friends. Será que aquele primeiro é algum personagem do Rainbow Friends que o Abut não conhece? Deve ser, né? Porque os outros dois são. É o monstro rosa e o monstro verde? Abut e besta não conhece. Ah lá. Temos aí, em primeiro lugar, o nosso cabritão. E segundo, o nosso javalezão. Em terceiro, o tigrão. Mano, eles são perfeitos. Eles têm um super salto e são rápidos. São as melhores unidades para desafios. Cara, e quem ganhou, quem foi o primeiro a vencer, foi o bestão do javali. Temos aí o Freddy. E aí, Freddy? Já foi eliminado igual um besta. Temos o Demagorgon do Strange Things. Passou. E temos o Pateta, que na minha... Uma curiosidade do Abut pra vocês. O meu personagem da Disney favorito na infância era o Pateta. Legal, né? Vamos lá, Demagorgon. Segundo, vitorioso. Segundo a vencer, o Demagorgon. Olha, e venceu na categoria mesmo. Foi bem demais. Bora lá. Búfalo Africano levou na barriga e foi eliminado. Girafa levou nas costas e foi eliminada. Gorilão tá vivo ainda. E o Gorilão 1 e o Gorilão 2 são vivos. O Gorilão 2 se lascou. E agora temos o Gorilão do Arpão e da Espada, que foi eliminado. Eliminado e triturado. Luíde, Bob Esponja, Plankton e Lula Molusco. Vamos torcer para o Lula Molusco, que é o nosso cabeçudão. Luíde. O que é isso, Luíde? Você já conseguiu, mano? Não enrosca. Bob Esponja. Certo. Olha o Luíde, mano. Mitou demais. Lula Molusco se lascou, né? O Plankton acho que se lascou lá pra trás também. Azubabão com baba radioativa. Quem é esse amigo lá atrás dele, mano? Comente também. Esse que acabou de ser eliminado. O Abut também não sabe o nome, mano. Comente aí. Faça uma pergunta que o Abut responde. E, galera, bora comentar a nossa palavra secreta? Se você assistiu o vídeo até aqui, comente aqui embaixo nos comentários. Babão. Babão do Azubabão. A nossa palavra secreta é babão. Beleza? Carnotauro. Levou no rabo. E, mano, essa armadilha gruda e gira. Eliminados. Robin. Robin. Vamos, Batman. Vamos. Venom. Bora lá, amigões. Levou, levou. Nossa, double kill. O Venom tá vivo. Deu um pulão. Passou, mano. Caraca, Venom. Mitou demais, hein? Não tropeça. E dá uma furada nele. E elimina a vitória. Mano, olha esses bichos. Que isso, mano? Que esses bichos doidão. Que bicho doidão, mano? Comente também o nome dele. Mano do céu. Preciso saber. Bora pro próximo desafio. O próximo e último desafio tem uma super escada. Uma rampa gigantesca. E no final tem um arqueiro pendurado pelo pescoço. Que seria a isca dos nossos desafiantes. Olha, ele sai do mundo invertido, né? Olha isso. Vamos lá, lobisomem. Ih, eles vão cair muito feio nessas escadas. É uma escada, não é uma rampa, não. Olhando daqui parece uma rampa, né? Que legal. Mano. Eu não acredito. Tito Titanobus. Eu já tava imaginando isso. Titanobus. Nossa, ele conseguiu vencer. Olha só, cara. Quem diria lobisomem. Vitória, hein? Vai morrer, mas conseguiu eliminar o alvo, né? Vamos lá, cabritão. Tigrão, ursão. Mano. O campeão até agora tá sendo o javali. Só que nesse desafio eu acho que ele não vai aguentar a queda e vai ser eliminado. Perigoso todos serem eliminados. Mas não. Ó. Tem que ser muito rápido pra passar pela armadilha das Titanobus. Aí o urso polar. Mitou. Mas tem outro, né? Isso que é o problema. Ele não tem o salto. Faltou o salto do amigão. Se lascaram. Ó. Quem pode ganhar é esses caras aí. Principalmente os pequenininhos. Velociraptor. Deinixus. Carnotauro. Aí, ó. Passou na velocidade. Não, cara. Agora você tem que dar um pulo. Deu um pulo. Eliminou. Vai imitar. Vai imitar muito. Levanta. Ih, levanta. Não, cara. Cara, besta. Era só voltar e destruir o totem, mano. Pô, cara. Engraçado o jeito que eles... Olha isso. Vai conseguir descer... Ui, é quase que ele conseguiu descer andando. Cara, levanta e acelera sem cair. E passou com tudo. Saltou. Caiu bem na outra armadilha. Tá na área que dá pra sobreviver. Não, mano. É pra lá. Pega, pega, pega. Não. Pega, 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 pega. Olha, ele vai conseguir. O Wolverine vai conseguir. Vai ser o primeiro. Isso que tinha que fazer, cara. Então o objetivo não é nem derrubar o carinha. É você destruir o totem. Daí o totem faz o carinha cair na armadilha da titanoboa. E o carinha que é eliminado pelas titanoboas. Então tivemos a primeira vitória do Wolverine. Vamos, cavalões. Ih, cavalões. Faz tempo que vocês não vencem, né, cavalões? Agora, vocês acham que todos esses esqueletão vão conseguir? Vão nada. São ruins, mano. É perigoso eles se quebrarem na queda, ó. Só se for muita sorte, mano. Foi, foi, foi. Quer ver que vai conseguir? Eu acho que não. Eles vão se lascar no abismo ali, ó. Caíram na toca das cobras. Pô, cara. Eles têm que focar no totem. Olha, eles vão conseguir. Quem diria, hein? Quebrou o totem. Derrubou o amigão. Vitória. Mas mesmo assim, ele foi eliminado também. Mas foi vitória. E pra finalizar, temos o Gorô. Elefante com armadura e elefante normal. Se você gostou desse vídeo maneirão, bora botar a meta de 2 mil likes. Não se esqueça de comentar a palavra secreta que eu falei no meio do vídeo. Espero que vocês estejam gostando desses reacts maneirões de Animal Revolt Battle Simulator, Tier Now, BNG. Todos os jogos maneirões. E das gameplays normais que o Abut faz. Muito obrigado por assistirem. Aquele abraço. Valeu e tchau.